Esse é o Funk Consciente, pega a visão Tô a vontade, tô suave, não quero saber de perreco Tô a vontade, tô suave, não quero saber de perreco Cortando o vento de extortivo, exalando só skank e gringo Passando em cima dos fraudes, hoje os cria tá no auge Não quero saber de nada, no recalque nós vai dar pancada Na madruga canetando as braba, olho gordo tenta ver mas não tá enxergando nada É só questão de tempo, nós tá na balada melhora trampando no silêncio Porque senão a inveja acorda, os moleque inovou e lançou mais uma Mais uma levada mal então, atura ou surta Que os maloca inovou e sacou a bichuda O Coringa tá no toque, a Lequina tá na garota Tô a vontade, tô suave, não quero saber de perreco Tô a vontade, tô suave, não quero saber de perreco Cortando o vento de extortivo, exalando só skank e gringo Passando em cima dos fraudes, hoje os cria tá no auge Não quero saber de nada, no recalque nós vai dar pancada Na madruga canetando as braba, olho gordo tenta ver mas não tá enxergando nada É só questão de tempo, nós tá na balada melhora trampando no silêncio Porque senão a inveja acorda, os moleque inovou e lançou mais uma Mais uma levada mal então, atura ou surta Que os maloca inovou e sacou a bichuda O Coringa tá no toque, a Lequina tá na garota O Coringa tá no toque, a Lequina tá no toque, a Lequina tá no toque, a Lequina tá na garota O Coringa tá no toque, a Lequina tá no toque, a Lequina tá numasim